Olá, seja bem-vindo, eu sou a Audrey e você está no canal do Instituto Quinta Dimensão para continuar mantendo esse conteúdo de forma gratuita, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo, coloque-se em uma posição confortável, deitado ou sentado e quando estiver pronto, feche os olhos. Na prática de hoje, iremos juntos realizar uma limpeza energética e espiritual. Você irá liberar da sua energia antigos padrões e qualquer crença negativa que está acumulada em sua aura. Essa meditação irá restaurar a sua conexão com o seu eu superior, trazendo uma profunda sensação de equilíbrio e de paz. Foque na sua respiração e observe a entrada, a saída do ar. Expire profundamente pelo nariz e segure o ar por alguns segundos. E ao expirar, libere toda a tensão acumulada em seu corpo. Sinta a leveza se instalando a cada respiração. Expire mais uma vez. E ao expirar, permita que todo o seu corpo relaxe completamente. Visualize agora o ar preenchendo e nutrindo todas as suas células, trazendo uma energia nova e vibrante. Expire pela boca, gentilmente, amorosamente e sinta o caminho que o ar percorre dentro de você. Observe a sensação de tranquilidade que se instala a cada respiração. E permita que a sua respiração siga naturalmente sem esforço algum. Observe agora a qualidade do ar e como seus músculos reagem a cada inspiração e expiração. E note que a cada inspiração, os músculos do abdômen e do peito se expandem harmonicamente. E ao expirar, permita-se ir mais fundo em direção ao seu subconsciente. E a cada respiração, o seu corpo se torna mais relaxado. Mais e mais relaxado. Você está entrando em um profundo estado de calma e tranquilidade. Leve atenção para a base da coluna. E sinta toda a energia acumulada nessa área sendo ativada agora. E pode ser que nesse momento você sinta um agradável formigamento ou aquecimento. Está tudo bem. Permita-se ir mais fundo. Gentilmente. Uma luz branca, amorosa, suave e brilhante. Cresce lentamente. A partir da base da sua coluna. Leve agora atenção para os seus pés. e sinta como eles estão totalmente relaxados. Veja essa luz branca descendo, envolvendo os seus dedos, seus pés e subindo lentamente pelas pantuilhas. Deixe que a leveza e que a energia de cura envolvam cada músculo e cada célula. E essa luz continua subindo, passando pelos seus joelhos, coxas e as suas pernas estão completamente relaxadas. Livres de qualquer tensão. A luz envolve seus quadris, a sua lombar. E ela vai soltando todos os músculos. Eliminando qualquer desconforto ou qualquer dor. Inspire. E expire profundamente. Relaxando completamente o seu abdômen. Perceba como essa área se expande. E se contrai harmoniosamente com a sua respiração. Enquanto a luz a envolve completamente. Limpando qualquer bloqueio energético. Deixe que ela flua para o seu tórax. Relaxando cada costela. Relaxando cada músculo do peito. E agora leve a atenção para suas costas. E visualize a luz branca, suave e brilhante. Percorrendo toda a extensão da sua coluna. Desde a base até o pescoço. E note como todos os músculos das suas costas se soltam e relaxam. Liberando qualquer tensão acumulada. Permita que essa energia curativa envolva os seus ombros. Aliviando qualquer peso ou rigidez que possa estar presente. Sinta os seus braços e mãos completamente leves e relaxados. Livres de qualquer tensão. Relaxa o seu pescoço. Relaxa o seu pescoço. Maxilar. Testa. E vá soltando cada músculo do seu rosto. Mais e mais relaxado. E agora com seu corpo todo relaxado. Envolvido por essa energia de cura. Você está pronto para uma profunda limpeza energética e espiritual. Visualize uma fonte de água cristalina brotando do centro do seu ser. Essa água pura e luminosa começa a fluir suavemente. Lavando e limpando todas as energias negativas e impurezas acumuladas ao longo do tempo. Permita que essa água cristalina se espalhe pelo seu corpo desde o topo da sua cabeça. E que ela vá descendo por todo o seu ser. Sinta a água purificando a sua mente, o seu coração e cada parte do seu ser. Levando embora todas as tensões e todos os bloqueios. Sinta o seu chakra coronário. E visualize a água cristalina fluindo através dele. Limpando e purificando essa área. Trazendo clareza e conexão com o divino. Deixa a correnteza descer através do chakra frontal. Bem no centro da sua testa. Sinta esse elemental lavando todas as impurezas e todos os bloqueios. Ativando a sua intuição e visão interior. Inspire e expire profundamente. E permita que a corrente de luz continue descendo. Sinta essa força cristalina. Sinta essa força cristalina. E abrindo caminho para uma comunicação clara e verdadeira. E à medida que a corrente flui para o seu chakra cardíaco. Sinta o seu corpo. Bem no centro do seu peito. Sinta uma sensação de paz e amor. Unde repetindo o seu corps Right bekommen. Ande mudando as청os e sentir. mudando as coisas do seu trabalho CM2 etc buirando Kilo legalmente. Servindo as magoas e ressentimentos. E permitindo que o amor incondicional floresça. O Dr. Deixe que a purificação desça ainda mais. Chegando ao chakra do plexo solar, localizado na região umbilical. Visualize essa poderosa energia, limpando e equilibrando esse centro energético. Fortalecendo a sua confiança, fortalecendo o seu poder pessoal. Limpando e equilibrando o chakra sexual, bem abaixo do umbigo. Sinta essa energia, harmonizando todas as vibrações. Liberando bloqueios emocionais. E permitindo que a criatividade. Permitindo que a alegria. Fluam livremente. E finalmente, a corrente de água chega até o seu chakra básico. Trazendo uma sensação de segurança, estabilidade e conexão com a terra. E essa corrente continua a fluir, limpando e purificando todo o seu corpo. E à medida que ela completa o seu percurso, você sente uma profunda sensação de leveza e clareza. Cada parte do seu ser está vibrando em uma frequência mais elevada e livre de qualquer energia negativa. Visualize agora, uma espiral de energia luminosa, acendendo do solo e limpando cada aspecto do seu ser. E criando uma barreira de proteção espiritual. Um campo energético blindado, que o mantém seguro e equilibrado. Permita-se sentir a presença dessa proteção ao seu redor. Um manto de luz descendo suavemente sobre você. Purificando cada camada do seu ser. E te envolvendo em uma bolha de proteção divina. Repita mentalmente comigo. Eu sou um canal de luz divina. Protegido e purificado. Em todos os níveis do meu ser. A energia pura do universo. Flui através de mim. Removendo todas as negatividades. E preenchendo o meu ser. Com luz e amor. Perceba como a sua mente está clara. Como o seu coração está leve. E o seu espírito está em paz. E agora eu te deixarei sozinho. Por alguns instantes. Para que você sinta a presença amorosa e sábia do seu eu superior. Lhe guiando. Oferecendo insights. E clareza sobre qualquer questão. Ou qualquer desafio. Que você está enfrentando. Que você está enfrentando. Para que você está enfrentando. Então, sobre esse coração. Deu e você está enfrentando. Amém. Muito bem, chegou o momento de voltar, mas saiba que você poderá retornar a esse local sagrado sempre que quiser. Mentalmente, agradeça ao seu eu superior pela limpeza recebida, comece a trazer sua consciência de volta para o corpo físico, sinta o contato do seu corpo com a superfície, e mexa suavemente os dedos das mãos, dos pés, e vá percebendo o retorno gradual do aqui e do agora. Inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca, trazendo consigo toda a energia positiva e a sensação de purificação. Vá mexendo as suas pernas, seus braços, seu pescoço, e quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Para melhores resultados, faça essa meditação por 21 dias seguidos. Namastê e até amanhã. Amém. 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 Amém.